Música Volta aí games de volta Então, cuidado, vamos lá ir para o Star Wars Sabre de Luz Um jogaço aí que o Google fez E que, cara, eu nunca fui fã de Star Wars Eu admito, eu nunca fui Eu nunca fui fã de Star Wars Mas, cara, como lançou esse filme Desperdade da Força Velho, eu fui obrigado a assistir toda a maratona do game Do game, do filme Vi toda com meu pai, todos os filmes E, velho, agora que estou aqui, vamos ligar o nosso Sabre de Luz Estou muito fã do negócio Vi esse jogo, meu Deus, meus inscritos têm que ver, cara Cara, eu vi hoje Hoje eu vi o filme Despertar da Força no cinema Se você gosta de Star Wars, se não gosta, vá assistir, cara E assista todos os outros, vale muito a pena Sem delongas, vamos para o jogo Jogaço aí que você joga aí, ó Com o seu celular Android Eu acho que iOS também Mas, vamos lá No game, meu Sabre de Luz, olha aí, velho O negócio é o seguinte Eu tenho que acertar ali, ó Eu tenho que acertar onde? Eita, caceta Tenho que acertar Onde ele dá uns tiros, tá ligado? Porque eu não estou acertando nada Agora sim Desce o vídeo aí, reflete nele Como a gente faz, como um cavaleiro de verdade faz, tá ligado? Aí, ó Boa, boa, ali, ó Boa, 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 garoto Boa, boa, garoto Boa, boa Meu Deus, eu estou livre Vai, vai, ali Olha, ó Eu estou pronto para começar a minha fuga Que bagulho é louco Eita, caceta Vem, vem Eita, perdi, perdi o negócio, velho Eu perdi o Sabre, mano Estou sendo muito difícil Como você é burro Mano Eu perdi o meu Sabre de Luz, mano Deixa eu calibrar de novo Porque deu treta Aqui, direitinho Iniciar a calibração Às vezes pode sair, tá ligado? O cara vira muito para o lado Daí pode dar treta Que nem aconteceu agora Calibração concluída Vamos continuar Vem, calma Vem, vem, vem Vem, vem Vem, caceta Vem Claro que você está nele Tem que ter trete nele Desgraça, velho Toma, safado Vamos lá Beleza, Curitadão? Eita, agora tem uma galera aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho força, cavaleiro de Jedi Eu tenho força, cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda Vá, 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 vai Popozuda Tá boa 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 Meu Deus do céu Vamos Boa, falta dois Falta um Falta um Falta um Morri Eu fui capturado, cruzada Meu Deus Vamos lá Não está morto Que peleia Vamos lá Está aí junto, cruzada Meu Deus do céu Vamos lá Boa, 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 boa Meu Deus do céu Tocou muito rápido Tocou muito rápido Tocou muito rápido Tocou muito rápido Vamos, vamos Caramba Ah, caramba Boa Ali, vai Vai, caramba Vai, vai Vai, Ceia, vai Toma Os dois Ah Uou 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 O bagulho é saber de luz azul Tá ligado Vem, 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 maluco Vem, vem Vem, vem, vem Ah, não fui capturado de novo não, mano Não, assim não Assim, assim não Eu sou um Jedi, caramba Não posso ser capturado assim, bagulho É que é, 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 mano Vamos, vai, vem Vem, vem, desgraçamba Vem, desgraçamba Vem, desgraçamba Fica valendo de Jedi, mano Fica valendo de Jedi, mano Fica valendo Vem, vem Toma Passa mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, quero encontrar o Darth Vader carente aqui, ó Goelho, ó Fui, fu, fu, fu Fui, fu, fu Cagabau Eu caguei Caguei tudo aqui agora Deixa eu ligar meu saco de luz Eu caguei, velho Eце eu acabei com o jogo, velho Ô, tá carregando E agora? Eita Bugou tudo agora Vamos Nossa, velho Você tem muita gente aqui. Muita... Nossa, velho. Estou muito tão sucedido. Estou um stopper. Vamos ver assim. Vamos. Eita, mano, estou errando tudo. Nossa, velho. Eu morri muito. Vamos. Vamos ver o excesso. Wow, wow. Eu ia morrer muito isso aqui, né? Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Meu Deus do céu, cara. Eu sou muito ruim. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai ali. Vai aqui, vai ali. Vai ali, vai ali, vai aqui. Vai, vai, vai ali, cara. O maluco ali, mano, mantinha ele tirando tudo. Ah, no último, cara. No último não, velho. Não, não. Vamos lá. Vamos. Vamos, caramba. Caramba, vai, 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 vai. Bata tudo. Boa, boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Vai lá, garoto. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Meu Deus, velho. Tá russa, hein. Boa, vai, garoto. Vai, garoto, cara, vai, cara, vai. Cara, vai lá o último, caramba. Lá, lá, lá. Ah, não. O último de novo não. Meu Deus, bugou a porra toda. A conexão dessa bosta é meio foda. Não, não. Vamos morrer pra esse aqui. Ufa, vamos lá. Wow. Não. Quero Darth Vader. Vem, Darth Vader. Vem pra mim. Ainda não é Darth Vader, mas estamos chegando lá. Eita, Cusão. Vem, Cusão. Vem, Cusão. Vem, Cusão. Vem, Cusão. Vem. Meu Deus. Wow. Vamos. 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 Boa, garoto. Boa. Defende, criatura de Deus. Ataca. Ai, ai, ai. Uou. 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 Eu tenho a força. Muito bem. Você escapou em 8 minutos e em 6. Escolha a sua cena de fuga favorita para compartilhar. Meu Deus, velho. Eu virei. Eu sou muito foda, velho. Mas, tá ligado? Ali tem o tempo, tá ligado? Eu posso bater o recorde nesse tempo. Então, cruzada. Vocês aí que gostaram do jogo. Vocês aí que gostaram desse tipo de gameplay. Comentem. Deixem o like. E comentem aí. Se vocês jogarem. Deixem aí nos comentários. Qual foi o tempo que vocês fizeram desse jogo aí. Foi a primeira vez que eu joguei. Fui em 8 minutos aí. De boa. Não tava uma conexão muito boa. Especialário aí. Porque assim tava... Tá na mensagem estranha. Mas é isso aí, cruzada. Espero que vocês tenham gostado. Se não conhecia o canal ainda. Se inscrevam. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e... FALOU!